Música Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de autoria do prefeito que dispõe sobre a desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial a fim de promover a regularização de unidade de saúde no loteamento Parque Santa Bárbara em atendimento às disposições do programa de fortalecimento da gestão da saúde no estado de São Paulo Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei também de autoria do prefeito que dispõe sobre a desafetação de área de praça de classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial a fim de regularizar a implantação de unidade de saúde no loteamento Parque Residencial Carvalho de Moura Outro projeto de autoria da prefeitura também foi aprovado em segunda discussão com emenda É o que altera o artigo 3º da lei 12.357 de 10 de setembro de 2005 e que fala sobre o Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei 96 de 2017 de autoria do prefeito alterando um artigo da lei 15.069 de 2 de outubro de 2015 Fala sobre a desafetação de área de praça de propriedade do município de Campinas e transfere da classe de bens públicos de uso comum do povo para a classe de bens de uso especial com a finalidade de construção de um centro de saúde Aprovado em primeira discussão o quinto item da pauta é o projeto de lei número 14 de 2017 de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a desafetação de parte de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para a afetação ao uso especial a fim de regularizar a implantação de unidade de saúde no loteamento Vila Nogueira O sexto item da pauta foi aprovado em turno único de discussão O projeto de decreto legislativo 86 de 2017 de autoria do vereador Carmo Luiz que concede medalha Carlos Gomes ao senhor José Carlos Lima Também aprovado em turno único de discussão o último item da pauta é o projeto de decreto legislativo 73 de 2017 de autoria do vereador Jorge da Farmácia que concede diploma de mérito jurídico ao senhor Fabrício Pelóia de Lálamo Música